Fred Fagundes postou um comentário dizendo Lembro da minha primeira Heineken, foi um presente da namorada Mal sabia ela que seria aquela a minha nova amada Hoje eu sou um cara feliz, sou um homem tanto Quando estou bebendo Heineken com os meus amigos, eu me sinto marlombrando Hoje é sexta-feira e está muito calor Eu vou sair pra beber com meu pai, que é administrador Eu não sei fazer versinhos, mas eu sigo caminhando Quero ver um vídeo pra mim com esse apresentador rimando Mas que bonito, Fred Tocante, muito profundo